Olá a todos, eu sou a professora Jéssica Pereira e hoje eu vou falar com vocês o que vocês devem saber primeiramente em relação ao concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá? Bom, primeiramente eu quero me apresentar, eu sou a professora Jéssica, eu sou ex-agente de organização escolar do estado, também passei entre os 100 primeiros colocados do último concurso de AT da Prefeitura de São Paulo. Atualmente eu sou professora concursada no município de Caeiras, onde eu também passei nas primeiras colocações, tendo número de vagas e atualmente também eu consegui uma aprovação na Prefeitura de Jundiaí. Então, tenho um pouquinho de experiência aí em concursos públicos da área da educação. E o concurso mais esperado desse ano de 2022 é o concurso de PEIF, né, que o prefeito Ricardo Nunes autorizou, né, primeiro ele anunciou em outubro que teria esse concurso e finalmente foi oficializado em diário oficial, no finalzinho de 2021. O cargo de PEIF, ele autorizou a nomeação a princípio de 1.270 professores para atuar na educação infantil e no ensino fundamental. O salário inicial, se vocês verem na notícia do próprio site da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, é tal valor de R$ 2.379,56. Mas, só explicando, esse valor é para quem tem magistério. É, na Prefeitura de São Paulo ainda aceita você ingressar com apenas o motivo magistério. Agora, se você tem licenciatura em pedagogia, aí o salário é maior. O salário base é em torno de R$ 2.874,28, uma carga horária de 30 horas. E aí, também tem vale-refeição, vale-alimentação e outras coisas que podem aumentar esse salário. E hoje, eu vou falar sete coisas principais que vocês precisam saber para começar a estudar para o concurso e se preparar para o concurso de PEIF. A primeira que eu vou falar vai ser sobre o cargo. Afinal, o que é esse PEIF? Eu também vou atuar na creche? Não. O PEIF, ele atua na educação infantil, mas na pré-escola. No caso, aqui em São Paulo, são as EMEIs, com crianças de 4 a 5 anos. E, né, no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Portanto, o PEIF não atribui CEI, que as creches de 0 a 3 anos. E também, o PEIF pode atuar na EJA, mas é um pouquinho difícil e interessante você conseguir uma vaga na EJA, porque como é noturno, é bastante disputado. Mas, com os passados anos, se você quiser, você pode também dar aula na EJA, lembrando, nos primeiros anos do ensino fundamental, né? Do primeiro ao quinto ano da EJA, certo? A segunda coisa que vocês devem saber é sobre o salário, que eu já dei uma introdução aqui. O salário base, você começa com 2.874, numa carga horária de 30 horas. Lembrando dessas 30 horas, 25 é regência, em sala com aluno. E outras cinco é para planejamento, reuniões pedagógicas. Com o passar do tempo, mais precisamente a partir do segundo ano, ou até mesmo no primeiro, dependendo de quando você ingressar na prefeitura, você pode atribuir a carga GEIF, que é uma carga a mais, daí você trabalha 40 horas semanais, e essas 10 horas a mais não é com aluno, mas sim em formação na escola. E você ganha uma gratificação de um pouco mais de mil reais. Além disso, tem válio alimentação e válio refeição, que é em dinheiro, e aumenta o salário. Ainda recentemente, na Prefeitura de São Paulo, agora aumentou o valor do difícil acesso. Então, dependendo de onde você vai trabalhar, na localidade, dá para tirar até 660 de difícil acesso. Com os descontos, dá para tirar uns 3 mil, tirando difícil acesso. Além disso, a Prefeitura de São Paulo tem plano de carreira. Então, após o estado de probatório, você pode evoluir com formações. E o seu salário vai aumentando cada vez mais. Fora os quinquênios também, outras coisas. Então, não é só isso, tá? A terceira coisa que você deve saber é que todo mundo se pergunta. O concurso de São Paulo cai em português e matemática? Hum, não. E eu vou explicar aqui o porquê. Explicando sobre o currículo. Desde 2017, a gente tem a BNCC, que é a parte comum da formação, que tem que ser garantida em todo o Brasil. Do Apocalipse, tem que ter a base comum. E os municípios e estados colocam a sua diversidade. Afinal, o que acontece, por exemplo, no Ceará, a realidade não é a mesma aqui de São Paulo. Tem suas diversidades. Porém, os municípios ainda não são obrigados a ter um currículo próprio. Podem seguir a estadual. No caso de Caeiras, que não tem um currículo próprio, está em construção, a gente utiliza o currículo paulista, que é o currículo do estado de São Paulo. Então, como o município não tem um currículo, a banca organizadora, tanto faz, se for a Unesp, FGV, Fundação Carlos Chagas, ou até menores como RBO e IBAM, ela já tem uma bibliografia pré-determinada, genérica, que cai basicamente em português e matemática, que nem um nível superior, nível que a gente vê em provas de ensino médio, a parte de realização educacional, né, que é nacional, LDB, ECA, diretrizes, pode cair alguma coisa municipal. E aqueles autores clássicos, divididos aí em blocos dos assuntos da educação mais abrangentes, que mais caem, por exemplo, ah, eu quero saber sobre avaliação. Olha os autores mais clássicos da avaliação, Jussara Hoffman e Cipriano Luquezzi, um exemplo. Agora, quando a cidade tem um currículo próprio, daí aumenta um pouco o nível. Por quê? Primeiro vai cair esse currículo na bibliografia, na prova, e os autores que vão cair são autores baseados na bibliografia desse currículo, não são atores que estão fora dessa bibliografia. Um exemplo, eu vou dar um concurso de Jundiaí, desse ano de 2021, que foi o último concurso aí que eu passei. Jundiaí tem um currículo próprio, e muitos autores, todos os autores que caíram, eram autores da bibliografia do currículo. E muitos desses autores não eram autores clássicos, que caem em concurso, ou até mesmo algumas obras ou artigos que foram cobrados também, eram até artigos recentes, porque também é um currículo recente de Jundiaí. Então, foi mais difícil para estudar. Mas, mesmo assim, ainda teve algumas coisas, vamos dizer, genéricas, por exemplo, caiu português e matemática. Mas, São Paulo é diferente. Primeiro, você pode pesquisar todas as últimas provas da cidade, tanto faz a banca, o Nesp, Fundação Carlos Chagas, aquela última que é a IBFC, que foi a de 2014. Tanto o PEIF quanto o PEIF, que é creche, não cai português e matemática. Por que nunca? Primeiro, antes mesmo de ter o currículo da cidade de São Paulo, desde 2011, acho que bem mais para trás, a prefeitura sempre teve essa preocupação de dar documentos para orientação ao trabalho do professor, documentos normativos, de orientação didática e outras coisas. E, além que não é uma tradição da prefeitura de São Paulo como para matemática e português. que ela quer saber se você sabe ensinar. Ela não quer saber se você sabe fazer conta ou se você sabe usar crase, sabe usar vírgula. Isso qualquer um pode saber, quem tem ensino médio sabe. Quer saber como você vai ensinar, vai alfabetizar aquele estudante, como você vai ensinar posição decimal para aquele menino. É isso que eles querem saber. Eles querem saber como você vai fazer. É claro, alguns concursos atrás, quando o governo era do PT, tinha uma ideologia mais filosófica. Essa, de direito, neoliberal PSDB, ela gosta, ela é mais metodótica, ela quer saber a metodologia e a prática. Isso não se cobra em português e matemática, é uma tradição na prefeitura de São Paulo. Ainda mais agora com o currículo, que tem ainda mais coisas para abordar nessa prova. Então, se cair em português e matemática, vai ser uma prova de 100 questões. Já pensou? Também vou falar um pouquinho como é estruturada essa prova. As últimas provas de PEIF teve 60 questões, 30 de legislação nacional, municipal, do Comércio de Normativos Municipais, e as outras 30, a parte de autores. Além disso, tem a quarta coisa que eu vou falar para vocês, que é a redação. A redação da Prefeitura de São Paulo é igual a redação que geralmente cai nas provas de professor. Uma dissertação argumentativa ou em prosa? Não, também não. Ela é uma, na verdade, é uma questão dissertativa, um estudo de caso, que basicamente é, vai contar uma historinha para você e você vai ter que resolver. Tem algumas provas que cai uma, mas geralmente está caindo três. Pode cair de dois tipos. essa que eu acabei de falar, de você dar uma solução. E a segunda seria metodológica, por exemplo, como caiu no ATE também, que foi perguntando sobre as matrizes dos saberes, que são os objetivos ali, da formação dos estudantes, da educação integral, que é um conceito do currículo da cidade. Então, também pode cair nesse sentido. E no do ATE, eu tirei 86 pontos no estudo de caso. E o que me ajudou é ter o domínio do currículo da cidade. Então, você sabendo o currículo da cidade, não vai te ajudar só na objetiva, mas também na sua dissertação. A quinta coisa que eu tenho que falar para vocês é, eu posso estudar pelo último concurso? Sim e não. O primeiro curso de um concurso foi em 2014. A gente está em 2022, vai fazer oito anos esse concurso. Desses oito anos, o governo mudou. Além disso, lá em 2014, a gente não tinha a BNCC. Hoje a gente tem. E com base na BNCC, foi finalmente consolidado o currículo da cidade de São Paulo, que é de 2018. Então, muita coisa lá, caiu em desuso. Tem alguns autores que estão na bibliografia do currículo da cidade, como Paulo Freire, Emília Ferreiro, Carmen Barbosa, mas outros, muitos não. E outros novos entraram ali na bibliografia do currículo. Muitas leis municipais caíram em desuso, foram bastante atualizadas. Você tem que dar uma olhadinha no site da Prefeitura de São Paulo, que sempre essas leis municipais são atualizadas. não tinha BNCC, como eu falei. Então, eu aconselho não se basear muito na última prova de 2014. E eu posso me basear no último concurso de AT e coordenador, que foi o último concurso da Secretaria de Educações da cidade de São Paulo. Também, assim, você também tem que ter um discernimento, porque o AT é um cargo administrativo, inspetor de alunos, que trabalha na secretaria. E o coordenador pedagógico é um cargo de gestão. Não é um cargo docente. Esse TPE vai ser o primeiro concurso docente com esse currículo. Mas, por exemplo, algumas leis municipais, você pode pegar, mas é claro, sempre dando uma olhada no site da Prefeitura, se elas não foram atualizadas. e o próprio currículo e ver o estudo de casa dessas duas provas para você já ter mais ou menos uma noção do que vem pela frente, mas pensando numa solução mais cursiva docente. Muitas vezes, tendo que ir ali falar de autores, mas não falar explicitamente, mas desenvolver um conceito de algum autor, por exemplo, para dar uma solução didática. como, por exemplo, a professora está em dúvida no começo do ano, qual é a hipótese dos alunos, o que ela tem que fazer? Será que ela faz uma sondagem? Como é que funciona a sondagem? Como os autores que eu posso citar que fazem a sondagem? Não preciso falar explicitamente, eu vou decorrer sobre isso. Então, você vai ter que ter um olhar docente agora nesses estudos de casa. A sétima coisa é, como é o currículo? Eu preciso de tudo? O currículo da cidade de São Paulo, ele é muito extenso, por isso mesmo que eu consigo você começar a estudar o quanto antes. Ele é dividido em quatro partes. A primeira é da educação infantil, que é um caderno só. Ele vai falar tanto da creche como da pré-escola. A segunda parte é do ensino fundamental. Todos os componentes curriculares, fogos, matérias, português, matemática, história, geografia, ciências, inglês, tem um caderno próprio. Além disso, tem um componente curricular que só tem na Prefeitura de São Paulo, que se chama Tecnologias para Aprendizagem. Todos esses cadernos do ensino fundamental, eles têm a primeira parte, é uma introdução geral conceito, os princípios da educação, do ensino fundamental. Então, você lendo uma vez e entendendo essa introdução, por exemplo, começa com português. Eu lendo essa introdução entendendo bem, eu não preciso, depois quando for ver matemática ou história, ler aquilo tudo de novo. Já vou direto para a parte do componente curricular, da disciplina. Lembrando que São Paulo não fala disciplina, fala componente curricular. daí eu vou estudar diretamente o componente curricular. Como eu vou ser PEIF, vou dar aula até o quinto ano na Prefeitura de São Paulo dividida por ciclos, três, a luta de alfabetização, do primeiro ao terceiro ano, o interdisciplinado, quarto ao sexto, e o autoral, sétimo e nono. Você não vai dar aula para o sétimo e nono ano, então você não precisa ver o ciclo autoral. Então já te economiza tempo. Depois ainda tem a EJA. A EJA também vai estar o caderno com todos os componentes curriculares. Mas a princípio eu aconselharia você ler só português e matemática, esperar onde está o SAE e ver se as outras disciplinas serão cobradas também. E também tem a educação especial, que são dois cadernos, quarto por último, que é o caderno de libras e o caderno de português, língua portuguesa para surdos. Que você não precisa ler tudo, mas pelo menos a parte introdutória. E a última questão é afinal existe pré-edital? Sim, existe pré-edital. Você começando a estudar pelo corpo da cidade, como eu falei, você vai começar a perceber as leis municipais, as leis nacionais, que ela foi baseada e no final de cada caderno tem a bibliografia. A bibliografia da parte introdutória e a específica dos componentes. Então, a partir da bibliografia do estudo do curso da cidade, você já vai começar a ter um feeling em pegar quais possíveis atores que podem cair na prova. E a partir daí você pode organizar o seu estudo pré-edital. E no próximo vídeo eu vou explicar como você vai fazer isso e também vou mostrar uma sugestão de uma possível bibliografia que pode cair. Espero ter ajudado. Até a próxima. tchau. Tchau, tchau.